Uma pesquisa feita por uma psicóloga da Universidade de Nova Iorque mostra que homens adultos que têm poucos amigos ou nenhum amigo pode acabar sobrecarregando emocionalmente esposa ou namorada. Para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente o psicanalista Jonatas Liach. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, Leine. Verdade isso? É, tem um fundo de razão, sim. Acho que a gente precisa partir do princípio de que, em primeiro lugar, nós sempre vamos sobrecarregar o outro. O Lacan, psicanalista francês, dizia que nós somos o discurso do outro. Quer dizer, o outro que nos constitui. Sempre é aquilo que nós ouvimos, percebemos, aprendemos que nos constitui. Logo, a gente não é completo em si mesmo. Então a gente joga em cima dos outros as nossas expectativas, nossos sonhos e tudo mais. Agora, do ponto de vista da pesquisa, há sim, realmente, esse reflexo em uma relação muito mais próxima. Uma relação de intimidade, de aproximação mais intensa, isso sempre também vai potencializar, vai aumentar esse tipo de sentimento. O Jean-Paul Sartre diz que um é o inferno do outro, né? E nesse caso, dependendo da intensidade, pode virar um inferno mesmo relacionamento, né? Literalmente, né? Literalmente. Na verdade, a gente tem sempre criando, a gente vem sempre criando, desde criança, expectativas em cima do outro. A gente lança expectativas em cima dos pais, dos irmãos mais velhos, do professor. E a gente vai constituindo essa dinâmica de vida desde criança. Mas, na medida que essas expectativas não são alcançadas, nós, literalmente, vamos nos decepcionando, depois frustrando, e depois até ficando com raiva das pessoas, né? E aí, numa relação de intimidade, como é o casamento, ou um namoro, uma relação estável entre duas pessoas, essas coisas ficam mais sensíveis, mais evidentes. Agora, aliás, falam muito que, assim, a gente descarrega, a gente vomita nossas frustrações em cima de quem a gente ama, porque é como se a gente soubesse que, não, eu posso falar porque a pessoa vai me perdoar depois, é isso mesmo? Sim, com toda certeza, porque as pessoas com quem a gente está mais próximo, elas acabam desenvolvendo essa relação de proximidade em cima desse sentimento que nós chamamos de amor. Então, eu amo minha esposa e ela me ama, quer dizer, nós confiamos e entregamos esse sentimento ao outro, né? Quando eu falo eu amo uma pessoa, eu estou entregando a minha expectativa, o meu sonho, o meu desejo de estar com essa pessoa. Na medida que isso é recíproco, então, a gente vai se confiando cada vez mais. Então, a relação de intimidade sempre vai ser esse fio de confiança ligado um e o outro. Por isso, as decepções são muito grandes também nesse ambiente, porque, na medida que eu confio mais, um não, uma quebra de confiança, uma expectativa não atingida, sempre vai potencializar isso também. Agora, tem que tomar um certo cuidado também, que não é porque a pessoa aguenta quando você fala um monte de coisa que você pode transformar isso em uma coisa corriqueira, ou seja, já não ficar pensando, nossa, será que eu vou chachar, será que eu vou magoar e começar a descarregar tudo, né? Isso, o problema de uma relação é a falta de transparência. Quando você começa a perceber que existe alguma coisa do outro lado e que não está te correspondendo e você começa a ficar com o famoso pé atrás, cada vez mais distante, quer dizer, não há mais confiança, não há mais relação, não há intimidade, não há investimento. Se não há investimento, não há retorno. Então, é evidente que essa relação tende a fracassar. Aliás, investimento é uma coisa muito importante, não só no dia a dia, mas no relacionamento, né? Em todos os níveis da vida, né? A gente investe na profissão, a gente investe em cursos, a gente investe nas questões financeiras, sempre esperando um retorno. Toda relação também é assim. Eu invisto na minha relação com as pessoas com quem eu convivo, sejam elas muito próximas da família ou amizades, enfim, ou até mesmo colegas de trabalho, esperando sempre alguma coisa em troca. Se isso não vem, eu acabo me frustrando ou então interferindo ou criando até barreiras nessas relações. Mas acho que a pesquisa que foi feita aí pela psicóloga, ela faz um pouquinho desse direcionamento mais na perspectiva da relação conjugal, né? E eu creio que a gente precisa pensar sempre de um espectro um pouco mais abrangente. Tudo que é fechado num ambiente único, a gente sempre tem que pensar no entorno desse ambiente. Sempre que a gente considera uma pesquisa, seja ela feita com o maior rigor científico possível, a gente precisa buscar outras que, em paralelo, vão colaborar com essa outra, né? Então, eu penso assim, que essa é uma verdade, mas é uma verdade dentro de um contexto maior. Bom, eu vou dar um spoiler agora para o pessoal, me perdoem. Eu estou lendo o livro da Michelle Obama. Que legal. E ela fala, é um livro muito legal, e ela fala que houve uma época da vida dela em que eles estavam muito estressados, ela e o Barack Obama, e eles discutiam muito por qualquer coisa, por cansaço, por estresse, por não concordarem com determinado assunto. E aí eles decidiram ter uma conversa e dizer assim, olha, pelo amor que eu tenho por você, eu vou tomar mais cuidado quando eu for falar com você, ou quando eu for te dar o feedback. E eu achei muito bonito isso, porque, assim, na hora que a gente está meio estressado e que a gente acaba, às vezes, jogando as coisas para os outros, a gente não pensa nisso, né? Sim. E a gente joga, simplesmente joga, ah, depois vai me perdoar, com certeza vai. E é legal ter esse outro ponto de vista, esse outro olhar. É por eu ter amor por ele ou por ela, é que eu vou realmente tomar mais cuidado, vou pensar antes de falar. Esse é um exemplo fantástico de um amor altruísta. Ao contrário de um amor egoísta, que nessa mesma situação diria o seguinte, pelo amor que eu tenho a você, por favor, faça alguma coisa em troca. Aguenta, né? Aguenta, faça alguma coisa em troca. Não. Mas ela diz, pelo amor que eu tenho a você, eu vou tomar mais cuidado, eu vou tomar uma iniciativa, eu vou fazer a minha parte. Eu costumo dizer que todo problema começa aqui. Sempre é o aqui mesmo, é aqui que começa. Porque a gente tem aquela mania de achar que as pessoas não estão nos aceitando. Mas a pergunta que eu devo fazer é, será que as pessoas estão me entendendo? Estou me fazendo bem entendido? Estou expressando aquilo que eu digo? Porque nem sempre aquilo que eu falo é aquilo que eu penso, que eu sinto. E quantas vezes, até num ato falho, eu falo uma coisa totalmente diferente, ou contrário, antagônica, daquilo que eu estou sentindo. E aí não cai bem. E a relação fica ruim. Esse exemplo de amor altruísta, pelo amor que eu tenho a você, eu vou mudar. Eu vou tomar uma atitude. Isso é fantástico. É muito lindo, né? Lindo, lindo. Eu fiquei encantada. Agora sim, voltando um pouquinho nessa pesquisa, o ideal, claro, é que todo mundo sempre tenha, não precisa ter um monte, mas pelo menos alguns amigos, né, Elias? Ah, sim. Ninguém vive sozinho. Esse negócio de... Quem assistiu o filme do Náufrago, ou leu o livro, sabe exatamente o que significa ter uma bola de basquete como seu melhor amigo. Na verdadeira, de vôlei, né? Então, a gente precisa disso. A gente foi feito para se relacionar. E essa relação precisa sempre ser pautada no respeito e no devido olhar das limitações do outro, para que a gente possa fazer esse amor altruísta. Então, eu preciso mudar. Eu acho que eu estou avançando na limitação do outro, ou então estou aquém, não estou chegando lá, na expectativa dele. Então, tem aquele fio. Se eu não chego, eu estou aquém das expectativas. Se eu ultrapasso, estou além daquilo que é a limitação daquela pessoa. Amor é entender esse limite, estabelecer um fio de tolerância, um laço de tolerância, e viver uma vida nesses valores. Para a gente ir encerrando também, e aí aprofundando um pouco mais o assunto, é a gente saber cuidar das nossas próprias expectativas para não querer que elas sejam cumpridas pelo outro, né? Ou seja, saber o que a gente pode fazer pela gente, às vezes não ficar implorando atenção, ou seja, ter um olhar diferenciado, que é isso, a partir da gente, né? Sempre a partir da gente. Eu acho que, como eu falei, o problema começa aqui. Mas a gente está vivendo uma sociedade que falha muito nisso. Eu vim agora com uma pessoa no carro discutindo sobre esses valores de limites, de educação, de liberdades, em que a geração dos jovens hoje, elas não conseguem mais definir o que é uma autoridade, o que é a sua própria limitação dentro da sua própria área de atuação. Então, se nós não estamos mais aprendendo o que é respeito, o que é limitação, até onde eu posso ir, o quanto que eu posso ultrapassar, respeitando sempre as outras pessoas, eu nunca vou conseguir estabelecer isso para mim mesmo como princípio. E você tem toda razão. Eu preciso saber quais são as minhas limitações, as minhas abrangências de conhecimento, de sentimento, de sensações, para poder entender o que o outro sente e respeitá-lo também nesse sentido. no sentido de uma relação estável, a gente precisa ter muito isso em mente todo dia, Elane. Cada dia é um novo dia para você renovar os famosos votos, alianças, desejos, limitações, reconhecimentos e esse amor altruísta. Buscar sempre a paz, né? Que é super importante. Absolutamente. Obrigada. Nada.